Por isso que esses cabas que vendem bacalhau na semana santa tão ficando tudo rico, meu patrão, e só anda de carro novo. Eu cheguei hoje pra comprar um bacalhauzinho. Cheguei lá na feira, eu digo, meu patrão, quanto é que tá o quilo do bacalhau? Ele disse, 25. Eu digo, bote pra mim, tá barato demais. Ele pegou, colocou na bolsa. Quando eu tirei o dinheiro pra pagar ele, ele disse, muito obrigado, meu patrão. Eu digo, meu patrão, isso realmente é bacalhau mesmo? Ele disse, meu patrão, onde tu já viu bacalhau de 25 real o quilo? Eu digo, e você não tá gritando aí? Olha o bacalhau, tá 25 real o quilo. Ele disse, é meu trabalho, meu patrão. E tu quer que eu diga que é peixe salgado, é? Pra mim perder a clientela? Eu digo, aí tu tá me enrolando, meu patrão. Enrolando nada, meu patrão. Eu só tô fazendo meu trabalho honestamente. Eu digo, meu patrão, como é que é honestamente? Se tu tá dizendo que é bacalhau e vendendo peixe salgado como bacalhau, meu patrão. Isso tá errado, meu patrão. Ele disse, errado nada, meu amigo. É meu serviço. Vai querer ou não? Eu digo, me dê. Porque bacalhau é carinho mesmo.